Música Voyage City 1.6, 14 e 15 na cor preta, carro completo, ar direção viditrava, documento na mão, IPVA 2020 pago, oferta inicial de 14 mil reais, eu tenho na internet 500, está na internet, quem vai 15? 15 mil reais ao próximo lance, quem me confirma, 14 e meio, eu já tenho 15, está na internet, quem vai 500? 15 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma, 15 mil, eu já tenho quem vai 15 e 500? 15 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma? 15 mil e vou vender na internet, 15 mil, dou-lhe uma, 250 eu tenho na internet, quem vai 500? 15 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma? 15, 250 eu vou vender, dou-lhe uma, 15 mil e 250, dou-lhe duas e 500 eu tenho na internet, 750 está na sala, 750 está na sala, 16 mil e 250 é o próximo lance, 250, eu já tenho quem vai 500, 16 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma? E 500 eu tenho na internet, quem vai 750? 16, 750, é o próximo lance, quem me confirma? Eu tenho na internet, quem vai 17 mil, 17 mil reais ao próximo lance, quem me confirma? Está na internet, quem vai 250? 17 mil e 250, 17 mil e 250, é o próximo lance, quem me confirma? 250 eu já tenho quem vai 500, 17 mil e 500 reais ao próximo lance, quem me confirma? 17, 250 e vou vender na internet, dou-lhe uma e 500, eu já tenho quem vai 17, 750, 17 mil e 750 é o próximo lance, quem me confirma? 17,5 e vou vender, dou-lhe uma, 750 eu tenho na internet, 18, também está na internet, quem vai 18, 250, 18 mil e 250 é o próximo lance, quem me confirma? 18 e vou vender, dou-lhe uma, 18 mil, dou-lhe duas, 18 mil, vendido na internet. A Master Bus, Ani Modelo 2006 na cor branca. Pode passar direto, Dan. Oferta inicial de 24 mil reais, eu tenho na internet, quem vai 500? 24 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma é 24, eu já tenho quem vai 24 e meio. Master Bus, 16 lugares, Ani Modelo 2006 na cor branca, documento na mão, IPVA pago. 24 eu tenho na internet e vou vender. Dou-lhe uma, 24 mil. Dou-lhe duas, 24 mil reais. Vendidos. Jeep Renegade, Ani Modelo 2017 na cor cinza com apenas 34 mil quilômetros rodados, completo, câmbio automático, documento na mão, IPVA pago. Oferta inicial de 44,5, eu tenho na internet, quem vai 45? 45 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma é 44,5? Eu já tenho quem vai 45 mil. 45 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 44,5. Dou-lhe uma. 45, eu tenho na sala, quem vai 45 e 500? 45 mil e 500, 250 eu tenho na internet, quem vai 45 e meio. 45 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 45, 250 é condicional, eu preciso de 46 para aprovar. 45, 250. Dou-lhe uma. 45 mil, 250. Dou-lhe duas. Vai 46 direto. 45 e meio eu tenho na sala. 45 e meio eu tenho na sala. 45 e meio, está na sala. Deleta. Duas vezes. Na sala agora. 750 eu tenho na internet, quem vai 46? 46 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 45, 750. Dou-lhe uma. 45, 750. 46 eu tenho na internet, eu vou vender 46 mil. Dou-lhe uma. 46 mil. Dou-lhe duas. Dou-lhe duas. Sem interesse. 46, 250 no carro. 46 mil. Vendido na internet. Doblou 1.8. Adventure Flex. Ani Modelo 2007 na cor prata, completo. Ar, direção, viditraba. 14, 250 eu tenho na internet, vai 500. 14 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma? 500 eu tenho na sala, quem vai 750? 14, 750 é o próximo lance, quem me confirma? 14,5 mil. 14,5 mil e vou vender. 14,5 mil. Dou-lhe uma. 14,5 mil. Dou-lhe duas. Sem interesse, 14,600 no carro. 14,5 mil. Vendido. Corolla GLI 1.8, ano e modelo 2010 na cor preta, carro completo. Ar, direção, viditraba, documento na mão, mais banco de couro. Oferta inicial de 24 mil. Eu tenho na internet, quem vai 500? 24,5 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 24. Eu já tenho, quem vai 24 e 500? 24,5 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 24 mil e vou vender. Dou-lhe uma. 24 mil reais. Dou-lhe duas. 250 eu tenho na internet, quem vai 500? 24,5 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 24, 250 e vou vender. E 500 eu já tenho, quem vai 750? 24, 750 é o próximo lance, quem me confirma? Lá no fundo eu tenho 750, quem vai 25? 25 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? Está na sala. Vai mais 250? E vou vender a 25 mil, está lá 250, vai 500? E vou vender a 25, 250. Dou-lhe uma. 25, 250. Dou-lhe duas, 25 mil, 250. Vendido. Jeep Cherokee 3.2, automática 2015, 50 mil quilômetros rodados. Ela vem na cor cinza, já vem com o manual do proprietário, documento de rodagem, está na mão, o carro completasso, completasso. Mais IPVA 2020, mais IPVA 2020, pago. A 67 mil, 67 mil, é condicional, eu preciso de mais 500 reais para aprovar a venda desse carro. Mais 500 reais para aprovar a venda desse carro. Mais um lance de 500, 67 mil, do-lhe uma, 67 mil, do-lhe duas, sem interesse em 67 e 500 no carro. 67 mil, é condicional na internet.